Oi estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele da EJA, componente curricular matemática e a nossa aula de hoje é agrupamentos. Vamos lá? O que é um agrupamento? É reunir elementos que têm características semelhantes. Aqui na nossa imagem nós temos crianças, se você olhar elas são mais ou menos da mesma idade, não é? Quando você olha e vê elas mais ou menos da mesma idade, então qual é a característica que reúne, que faça com que elas estejam juntas? É a semelhança da idade. Mas quando você está em algum lugar, quando você está em um grupo, por exemplo, em uma rede social, você está lá por semelhança de ideia, ou é um grupo da academia, ou é um grupo da questão da saúde, ou é um grupo de um cursinho que você faz. Então vocês estão ali reunidos por alguma semelhança ou por algo, tá bom? Essas crianças aqui, elas estão agrupadas, reunidas por idade, tá? Os lápis. Professora, esses lápis são de tamanhos diferentes e cores diferentes. Tá, mas eles estão agrupados ali por uma característica que é um objeto escolar, é um lápis. Todos ali são lápis. Então eles estão agrupados por uma semelhança. E quando você pega uma maçã separadamente, ela está agrupada? Um elemento faz um grupo? Quando você tem uma pessoa, você tem um grupo? Se você ficar sozinho ali, isolado, você está em um grupo? Então não. Uma maçã sozinha não é um grupo. Mas se eu coloco várias frutas juntas e eu coloco ali uma maçã, essa maçã dentro desse grupo de frutas, você tem um agrupamento, porque todas estão reunidas com a semelhança de ser uma fruta. Compreendeu? Uma criança isolada, ela não está em um grupo. Não existe agrupamento. Só existe o agrupamento quando ela está reunida com outras crianças. Quando tem mais de dois elementos. Então nós vamos colocar isso em prática, tá? Para que a nossa mente pratique essa atividade. Carlos precisa pregar botões em suas camisas. Mas sua gaveta estava uma bagunça. Primeiro ele a organizou. Quantos grupos se formaram? Então primeiro, a gaveta dele estava toda bagunçada. Tá vendo? E aí ele organizou. Ele organizou objetos por uma semelhança. Ele poderia ter falado assim, ó, esses lápis estão de cores diferentes. Então não tem como eu agrupar. Mas ele agrupou pela semelhança de lápis. Os clipes, nós temos clipes de várias cores e tamanhos. Mas ele agrupou pelo objeto, por ele ser um clipe. E aqui nos botões tinham várias cores de botões, vários formatos. Mas ele agrupou por botões. Então aqui, ele fez um grupo. Aqui ele fez outro grupo. E aqui ele fez outro grupo. Então, ele fez um, dois, três grupos. Quantos grupos se formaram? Três grupos. Ok? Agora, nós vamos separar os botões. Então, nós vimos que os botões aqui têm características diferentes. Eles têm semelhança por eles serem botões. Mas se você pegar dentro daquele grupo de botões, você ainda pode fazer mais grupos. Porque ainda existem semelhanças entre outros objetos. Por exemplo. Aqui no amarelo, ó, se você juntar, você tem a forma do botão diferente. E as cores dos botões diferentes. Então, ele agrupou por formato e por cor. Então, aqui, ó, ele fez um grupo com os botões amarelos. Os botões vermelhos tinham outro formato de botões e cores semelhantes. Então, eles tinham mais semelhanças os botões vermelhos. Porque ele separou também por cor e também por formato. Então, ele fez um grupo também com os botões vermelhos. E sobraram os botões verdes. Que também existiam semelhanças entre eles, pelo formato e pelas cores. Então, ele fez grupos... Criou três grupos com esses botões. Mas, quantos elementos tinham dentro de cada grupo? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis elementos ali dentro daquele grupo. Nós vamos representar com o número seis, com seis ângulos. E aqui nos botões vermelhos, quantos elementos ele reuniu aqui formando um grupo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também, seis elementos. E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis elementos em outro grupo. Então, quantos grupos foram formados? Foram formados três grupos com seis elementos dentro de cada grupo. E aqui, nessa atividade, nós vamos agrupar de dois em dois. Então, nós não vamos agrupar somente por semelhança. Mas, também, nós vamos agrupar por quantidade. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, aqui nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis grupos, ó. Nós fizemos seis grupos. Mas, sobrou um ali. Mas, nós, ele é da mesma característica dos outros. Ele tem a mesma semelhança do vermelho. Mas, atividade, pede para que você agrupe por quantidade. Então, aquele ali sobrou. Você não vai mexer com ele. No de baixo, nós vamos agrupar de três em três. Também, por quantidade. Mesmo que eles tenham semelhanças, porque eles são idênticos, né? A imagem. Mas, no enunciado da atividade, pediu para você fazer de três em três. Um, dois, três. Um, dois, três. Veja que aqui não sobrou. Aqui, a quantidade foi exata. E aí, nós vamos levar esse agrupamento para as nossas vidas, de jovens e adultos. Então, nós temos aqui, cédulas de dois reais e cédulas de dez reais. Mas, qual é a semelhança entre essas cédulas? Então, aqui nós vamos somar as cédulas de dois reais, para a gente ver quantos reais que nós vamos encontrar. Então, ó, dois com mais dois, dá quatro. Um, dois, três, quatro. Não é isso? Então, aqui você já tem quatro, ok? E quatro com mais dois? Quatro, cinco, seis. Você tem seis aqui, não é isso? E seis com mais dois? Seis, sete, oito. Então, aqui vai ficar oito, ok? Estão conseguindo compreender? E agora, oito mais dois, oito. Nove, dez. Então, aqui nós temos dez reais. Qual que é a semelhança com essa nota de dez reais? É o valor. Então, quando você vai dar troco para alguém, ou quando alguém pede para você trocar algum dinheiro, é o mesmo valor. Cinco notas de dois reais é o mesmo valor que uma nota de dez reais. Porque você tem a semelhança ali do valor, tá? Temos também duas notas de dez reais. Então, nós temos dez. E dez mais dez? Quando você vai somar assim de cabeça, o que você faz? Você guarda dez na sua cabeça. Você pensa assim, professora, eu não tenho essa quantidade de mão. Você guarda dez na sua cabeça e acrescenta, ó. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. A mesma quantidade da nota de vinte reais. Então, a semelhança são os valores. E a mesma coisa aqui com a nota de cinquenta reais. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco notas de dez reais é a mesma coisa que uma nota de cinquenta reais. E isso aí você vai usar na sua vida para dar um troco, até mesmo para pegar um troco ou trocar um dinheiro para alguém. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED, aponta a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais. Tchau, até a próxima aula.